Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Receber na Internet. Hoje eu vim falar sobre a nova promoção do Kuai, que saiu R$ 90,00 por convite. É uma promoção que eles estão até repetindo, mas que é muito boa, sempre bom falar dela, sempre bom ficar ligado quando sai uma promoção tão boa assim. Vou passar para vocês a tabela de ganhos aqui e todos os detalhes. Gostaria de convidar quem não for inscrito no canal para já se inscrever no canal, já deixar um like no vídeo e participar também dos nossos grupos de WhatsApp, Telegram e Facebook, que eu estou deixando aqui na descrição, basicamente, para vocês poderem também compartilhar os seus códigos e links de indicação dos sites e aplicativos de renda extra que vocês já possuem e conhecer outros novos também. E claro, também ali você fica sabendo de notícias, novidades e bugs, que querendo ou não, acontece sim muito bug nesses sites e aplicativos de renda extra. Então vamos lá no Kuai, pessoal. Galera, a gente vai clicar no canto inferior direito aqui nesse boneco e na parte de cima aqui na moeda dourada. Aí a gente já dá de cara com a promoção. Convide amigos, ganhe até R$90 por cada um. Bônus por tempo limitado, ganhe até R$90 por cada amigo convidado. Aí ele está dizendo aqui que expira em 52 horas e 42 minutos. É bem interessante que o Kuai recentemente mudou esse negócio aí da data de expiração. Antes era uma data mesmo, por exemplo, duraria do dia 20 ao dia 26. É um exemplo. Mas aqui está contando em horas agora. Desde a última promoção eles começaram a contar em horas, em vez de colocar uma data de duração. Então vamos lá, pessoal. Aqui, como vocês podem ver, ele coloca mais R$30 por cada um porque o Kuai tem respeitado aí o valor mínimo que eles colocaram esse ano de 2021, que era de R$60. Diferentemente do TikTok, que não respeitou o valor mínimo de R$80 que eles mesmos tinham colocado para 2021. O TikTok está há praticamente três meses já só colocando promoção com valor abaixo de R$60. Bem abaixo, aliás, tem várias promoções que eles colocam com R$25, R$15, R$35, R$45, quando muito. Enfim, vamos lá puxar para baixo aqui. E aí a gente chega na tabela de ganhos. Como ganhar até R$90. São R$7 imediatos quando o seu convidado vincular o seu código de convite, mais R$8 quando ele atinge o terceiro dia de uso consecutivo, mais R$15 quando ele atinge o sexto dia de uso consecutivo, e por fim aí mais R$60 quando o convidado chega ao décimo dia de uso consecutivo. Lembrando que esses dias de uso precisam ser consecutivos mesmo. Se o convidado pular um dia sem usar, ele pode voltar a usar depois, claro, mas não vai contabilizar mais como essa progressão aqui para o convidante ficar ganhando mais dinheiro. E aqui, como vocês podem ver, tem esse detalhe, amigo assiste a 3 minutos, o que é muito bom, porque isso significa que o seu convidado tem que assistir apenas a 3 minutos de vídeo no Kuai por dia para que aquele dia seja contabilizado. Isso é muito bom mesmo, pessoal. Para vocês terem noção, o TikTok, além de estar com valores de convite bem abaixo, ele está colocando ali para o seu convidado ter que assistir mais de 30 minutos todos os dias para que cada dia seja contabilizado. Isso aí é muito, é mais de 10 vezes aqui o requisito do Kuai. Então vocês podem ver que o Kuai está realmente muito bom nessa questão. Então é isso, pessoal. Aproveitei para mostrar a promoção para vocês e agora vamos realizar um saque aqui. Estou com um saldo no valor de R$21,03. Dá para realizar um saque massa aqui no valor de R$20,00. Como vocês podem ver, valores fixos, R$50,00, R$5,00, R$10,00, R$20,00 e R$500,00. E aqui, R$20,00, sacar pelo Pix, confirmar, saque efetuado com sucesso. Sua solicitação está sendo processada, leva de 2 a 3 dias úteis. Só que na minha experiência, sempre chega ali na hora, poucos segundos depois, poucos minutos depois, no máximo. Tem chegado muito bem aí, imediato mesmo, ou praticamente imediato. Como vocês podem ver aqui, já até chegou. Você recebeu uma transferência de R$20,00. Chegou agora, domingo, dia 28 de novembro, 10 horas e 52 da manhã. E é isso aí, pessoal. Então é isso aí, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito e tamo junto aí na renda extra. Valeu, aquele grande abraço.